E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues E o poêmio de Lindenberg e Mariano com The Mad Blues